Não, e se eu tô num lugar desse, eu solto a Serena e mando ela perturbar, tá caindo em cima de todo mundo só de raiva. E ela vai. Que deveria. Não, e sabe o que é engraçado, cara? Às vezes você... Eu vou em algum local, né? Num restaurante, alguma coisa. Ah, não, tu pode entrar aqui, é pet friendly. Mas como assim aqui é pet friendly? Eu não sou pet. A Serena, ela não é um pet. Ela é um cão guia. Então, as pessoas, elas não entendem a diferença de um cão guia pra um pet. Entendeu? Elas ainda não conseguem assimilar que o cão guia, ele é um animal em serviço que tem o mesmo direito que tem uma cadeira de roda, que tem uma bengala. Ela é uma tecnologia assistiva. O pet, não. O pet, ele é um animal que ele vai ser aceito em alguns locais e outros não. Porque ele, infelizmente, a gente vai depender de locais que são pet friendly. Ok, faz sentido isso. Mas agora, digo assim, num condomínio de área de convívio que as pessoas vão lá e simplesmente colocam, ó, cachorro tem que ser ou no colo, ou tem que não ser, cara. Pô, pra que o cachorro tem pátio pra ficar no colo? Exato. E, cara, mas assim, isso que tu tá falando também da Serena, tu já enfrentou muita treta, assim, de entrar nos lugares de, cara, eu já peguei uma em Balneário, que eu lembro, em Balneário Camboriú, a mulher tava com o cão guia no mar. É, um monte de babaca começaram lá, fizeram denúncia, teve que vir polícia. Eu não sei dessa história, eu conheço a Olga. Sim. Não sei quem era, eu tava assistindo, a gente tava indignado. Cara, a polícia retirou ela da praia, isso daí foi surreal. Foi ridículo, e as pessoas tinham o pessoal denunciando e falando, não, porque não pode. Cara, aquilo ali foi uma cena triste e ridícula de se ver. Não, e se eu tô num lugar desse, eu solto a Serena e mando ela perturbar, tacar a área em cima de todo mundo só de raiva. E ela vai. E ela vai. Não, eu fico revoltado com esse negócio. Cara, um dia, o dia eu tava na praia, tava com a Serena na guia, ela tava sentada do meu lado, e eu tirei a guia dela, e ela ficou ali a meu, e ela ama a praia, não ela quer correr, brincar, né? Então imagina, eu tava sentada aqui, bem longe da água, e tinha uma mulher mais ou menos uns 3 metros na minha frente. Eu, 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 eu tenho uma ideia que ela tava sozinha, e a Serena tava ali em pé, do meu lado, andando, cheirando a areia ali, mas, meio metro ali do meu lado. E a mulher do lado, pô, isso é um absurdo, um cachorro na praia, é, sujando, não sei o quê. E eu fingi que nem era comigo, né? Falei, ah, deixa essa mulher falar sozinha. Daquela pouca, ela, ei moço, você deve saber que cachorro não pode tá na praia, né? Eu acho melhor você, enfim, nem lembro muito bem o que ela falou. Falei, brother, essa mulher tá de sacanagem. Eu nem falei nada, fingi que nem ouvia. Peguei a Serena, botei do meu lado, quando eu dou o comando dela de ok, ela sabe que ela pode apavorar, né? Cara, eu peguei, eu sentei ela do meu lado, eu falei, agora você não pode errar, tá? Eu apontei o mar, tipo, a mulher tava na minha reta, o mar tava ali, eu falei, Serena, a minha ideia era que eu ia dar o ok pra ela, ela ia correndo pra água. Eu queria muito que ela, a minha ideia era passar muito do lado da mulher e jogaria na mulher com as patas, né? Cara, eu dei o ok, não deu outra, cara, ela passou, a mulher tava deitada, minha esposa me falou isso depois. Cara, ela jogou mais muita areia da mulher, ela pulou meio que por cima das pernas da mulher. Cara, eu não sei que a mulher ficou brava ali depois. Mas por que que eu fiz isso? Cara, não foi por revolta nem nada, mas tipo assim, cara, meu, como tava quieto aqui, não tava me incomodando ninguém, entendeu? Ah, e fora que ao mesmo tempo, enquanto a pessoa tá reclamando disso, é capaz de ter uma criança de alguém passando, voando, tacando coisa, o que ok, faz parte. Essa é a vida, assim que tu convive com as pessoas, seja com criança, seja com animal, cara, vai ter gente, é assim que se socializa, entende? Reclamar do cachorro não vai mudar nada, nada, nada. E é muito mais fácil a pessoa ser amigável, fazer uma, sabe, brincar com o cachorro, criar conexões, tipo, produtivas entre as pessoas, saca? Sim. E, cara, bom, da Serena, assim, tu fala com ela em inglês também, né? Porque foi lá, tu tava onde quando tu pegou lá? Sim, na Califórnia, eu morava na Califórnia quando eu recebi ela. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso, valeu!